1994 Ser ou não ser, ter ou não ter razão Alguma coisa está mudando no seu coração Ser ou não ser, ter ou não ter razão Alguma coisa está mudando no seu coração Ser ou não ser, ter ou não ter razão Alguma coisa está mudando no seu coração Ser ou não ser, ter ou não ter razão Alguma coisa está mudando no seu coração Vamos lá, quem souber pode cantar comigo, vamos lá Quero ouvir vocês Isso aí Um, dois, um, dois Sejam bem-vindos A mais uma viagem Supersônica Chamada Hip Hop O Hip Hop agora já se converteu E eu vou trazer na bateria Meu amigo Cleverson Diz aí Nesse clima gostoso vou apresentar Meu amigo Kuto no violão Siga aí Kuto No baixo ele o melhor de todos Ted Jadiel, Ebene e o mestre Silveira Junto comigo aqui No teclado Piano Holds E Ralo Dudu Boy Siga aí Dudu E a gente vai começar mais ou menos assim Os liga aí Glória a Deus É isso aí Vem comigo, vamos nessa que eu vou te mostrar O que um louco é capaz de aprontar Depois de mim tudo que era novo ficou velho Eu vou pelo Aurélio, então me leve a sério Fanático, eis aqui minha definição Aquele que ama ou tem dedicação Admiração, entusiasmo, paixão Por alguém que fez de sua vida Uma missão Patidário, paquicioso, exaltado Piadeiro cegamente Ou foi doutrinado Escolha o que quiser Pra mim tá tudo bem Eu não paro por aqui Eu vou bem mais além Considero-me por uma divindade inspirado Pelo Espírito Santo eu sou iluminado Informação e conhecimento não me faltam Longe do preconceito Eu sigo a minha pauta Faço cara de maluco É, mas vai pra grupo Me chamam de fanático Mas eu não me ludo Se é pra falar eu falo Não fico mudo Não vou me acomodar Nesse absurdo Sou fácil de lidar Mas vamos devagar O jogo começou e eu jogo pra ganhar Discípulo dedicado até o final Seguidor do Messias incondicional Joga a mão pra cima e vem comigo Quem é fanático por Jesus Vai Sou fanático 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 Vem comigo, vem Sou fanático DJ é um pincel fanático Fanático Sou fanático É, camisa de força mano Não me prende Sou fanático Se é que você me entende Paga a pau de Jesus Cristo É, eu acredito Que o evangelho é verdade Não é fictício Foi do meu lado Qual que é mano Da independente Da fiel, da jovem Ou da mancha verde Nenhum deles ama mais O seu próprio time Do que ama Jesus Então vê se não me deprime aí Sou como aquele mano Que tatuou no braço O nome da amada Dentro de um laço O colecionador Que viaja o mundo inteiro A procura de uma peça Pra gastar o seu dinheiro O terrorista que mata Em nome de ela O psicopata Que mata por matar Nenhum deles é mais louco Do que eu sou Por meu Deus Me se juntar no mundo todo Todos os ateus Arecrise na Rastafari Umbanda Aparecida Deus me livre Dalai Lama Devoto que paga Promessa de joelho Não é mais louco Do que eu Pelo Deus verdadeiro Joga a mão pra cima E vem comigo e diz Fanático Fanático Vem DJ oficial Fanático 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 É Chama a polícia A ambulância do finel DJ oficial Fico louco E vai pro céu Fazer a vontade de Deus É o que me importa Se quiser vir comigo Entre e fecha a porta Pela vinda e vem comigo Na praia da república Um louco de verdade Prega em praça pública Morre da sua cara E te chama de crente Fanático Doente E consequente Mas a palavra da verdade É loucura Se você não aguenta o baque Então fique na sua Assumir de uma vez por todas Minha condição Dez anos se passaram Da minha conversão É Quem me conhece Tá ligado como eu era O que me tornei E o que me espera Exemplo de fé Meus filhos Quero ser Eles vão se orgulhar de mim Você vai ver Quando eu crescer Vou ser exatamente como eu Fanático louco Pela palavra de Deus Assim que é É Assim que tem que ser Se você duvida Então joga a mão pra cima E vem comigo Vem Fanático Fanático Vem comigo Quem é fanático aí? DJ Alpicião Fanático 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 Quem é fanático por Jesus Aí faz barulho Glória a Deus Em todo tempo Em todo momento Você é mais que vencedor Em Cristo Jesus Por isso que você hoje É um vencedor Você vai vencer o mal Junto comigo É mais ou menos assim Aham É Em cada canto da cidade Tem uma favela Em cada canto da favela Tem um traficante E algum traficante Sempre tem uma mãe Que é crente Que ora pelo filho Desesperadamente Cansada de chorar De luta De sofrer Ela acredita Que um dia Ele vai se arrepender E lembrar de tudo Aquilo que ela ensinou Voltar às origens Ou ao que sobrou De uma vida própria Eu sei Não se espera muito Mas o amor O carinho da mãe Está sempre junto Que vida é essa? Sempre se perguntava Que Deus é esse? Que parece não fazer nada É verdade Pouca coisa mudou De lá pra cá Mas o amor e a fé em Deus Nunca onde falta a vida Difícil sim Injusta jamais Caminhando pela vida Quem sabe Canta comigo e diz Vai Como é que é? Vencer o mal Vencer o mal Olha ó Vencer o mal Vencer o mal Vencer o mal Ser ou mal, 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 só o amor que pode vencer ou mal O traficante ganha muito dinheiro com seu negócio, tudo sob controle, não precisa de sócio Ele não tá nem aí se alguém morrer, nesse caminho tudo pode acontecer Mas fazer o que otário é quem vacila, quem quiser comprar aí é só chegar Mas se você ficar devendo e não pagar, nem comendo seu caixão sua cabeça vai rolar E não importa de que lado você está, no tráfico ou no consumo deixa pra lá O tempo tá passando você tem que se ligar, sair dessa vida ou continuar Lembra da sua mãe que chora todo dia, pra muitos apenas uma dona Maria Mas pra você é alguém especial, passe pra ela que você pode também vencer o mal E aí E aí Faz o amor que pode vencer o mal Só o amor pode vencer o mal Só o amor que pode vencer o mal Só o amor que pode vencer o mal Só o amor pode vencer o mal Da janela dá pra ver o movimento Sobe, desce, desce, sobe a todo momento A clientela não muda, não há novidade Pois no consumo da droga não tem limite de idade Outro dia aquele mano que era viciado Apareceu diferente, meio mudado Diz que conheceu um tal de JC Vai vendo, fica convidando todo mundo Pra dar um rolê lá pros lados de uma igreja Pentecostal, dá pra ver que a mudança foi radical Nunca vi esse cara sóbrio, só muito louco Antigamente na nó e agora na paz de novo Sua mãe agora está muito contente Seu filho mudou pra melhor, completamente Somente Deus pode mudar uma pessoa E essa é a única decisão, realmente boa Só o amor pode vencer o mal 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 Amor, ser o mal, ser o mal Amor, ser o mal, ser o mal Só o amor que pode vencer o mal Vencer o mal Só o amor pode vencer o mal Glória a Deus Vou chamar minha primeira participação especial dessa noite aqui Queria que você recebesse representando a banca sexto selo Preto Jay Chega mais Guerreiro do Senhor É, guerreiro do Senhor eu sou, pode crer Soldado pronto pra batalhar, matar ou morrer A luta vem e eu tô na linha de frente Às vezes ferido mas sempre consciente O mundo que pra mim é como um campo minado Mas isso nunca desanima um soldado Meu inimigo é sujo, implacável, falso como joio, inconfiável Manipula mentes, persegue os crentes Faz um homem simples virar um presidente Camuscla muito bem a segregação Promove o racismo pra toda nação Empurra o preto pra mim pra periferia Tira a oportunidade na base da covardia Culpa a favela pela sua incompetência Que sempre teve de combater a violência Na mão de uma criança Na mão de uma criança ele põe uma quadrada Na outra mão o pó, o craque e a balada Tá infiltrado no governo Possuindo assim é o diabo É o inimigo Guerreiro do Senhor Guerreiro, guerreiro A minha vida é assim 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 A bênçãos do Senhor Venham sobre mim É, eu tô armado com meu plano de guerrilha Tática perfeita inimigo na mira Tática perfeita inimigo na mira Tática perfeita, jornal, televisão, internet e tudo mais Que manipula a informação Pelo poder do dinheiro aí a guerra é fria Vale tudo pra destruir sua família Banalização do sexo, DNA Se o filho não for meu, pensão eu não vou pagar Prece de fidelidade só pra garantir Que o cara é infiel, então comece a rir Ha, 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 em quem você vai votar Pra sair ou ficar na casa dos artistas No brother que saiu na capa da revista Ganhou quinhentos mil e te tirou da lista Mas a guerra continua, não se iluda Se uma mulher tirar a roupa e ficar nua Comece a procurar uma câmera escondida Você pode ser o próximo, mas não é da TV, então sorria Na TV todo mundo ri e ganha muito dinheiro Na favela meu povo sofre, no Brasil inteiro Venha meu povo sofre, no Senhor Venha sofre, no Senhor Venha sobre mim Venha sobre mim Pra quem procura guerra fria tá aí, pra todo mundo ver, rádio, jornal, revista E na TV o sangue escorre pelo asfalto, o povo amedrontado O crack é cocaína, o pivete é alconeçado O preço que mata o semelhante por ponto de tráfico Eu sei que o maluco é soldado aí, mas o lado errado Ninguém tem de ninguém, tipo torre de papel Coloque-se na história, veja qual é o seu papel Eu sou mais um soldado, nesta guerrilha Treinado por Jesus, não caio em armadilha Vem comigo, lancor, nessa picadilha Tipo um montão de lobos, uma matilha Pelotou o periférico Tragua de elite, o que há de melhor no rap Acredite, diria o piso e sexto selo, sem medir arrego, moro Quem falou bebê do louco, vem Guerreiro do Senhor Guerreiro, 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 vem comigo, vem A minha vida é assim A minha vida é assim, a minha vida é assim A presão do Senhor Venha sobre mim, venha sobre mim Guerreiro, guerreiro, guerreiro Guerreiro do Senhor A minha vida é assim, a minha vida é assim A presão do Senhor Guerreiro do Senhor Guerreiro, guerreiro, guerreiro Guerreiro, guerreiro, guerreiro Guerreiro, guerreiro Guerreiro, guerreiro Guerreiro, guerreiro Guerreiro, guerreiro Guerreiro, guerreiro, guerreiro Guerreiro, guerreiro, guerreiro Guerreiro, guerreiro, guerreiro Guerreiro, guerreiro, guerreiro 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 do Senhor Glória a Deus Aleluia Eu vejo uma luz Abri os olhos, comecei a pensar Minha vida tá difícil, eu tenho que parar A noite é fria, eu não consigo dormir O telefone não toca, hoje não vou sair A depressão quer me pegar, não sei o que fazer Melhor ficar sozinho pra esparecer Nessa hora penso em tudo que eu fiz Até agora não consegui ser feliz Alguns momentos de prazer, talvez Não consigo esquecer o que essa vida me fez Me deixou frio, calculista, inseguro Tô cansado de andar em cima do muro Eu ouço tiros no meu subconsciente Trazendo o passado de volta na minha mente Muitos manos violentamente assassinados A morte levou verdadeiros aliados Meu mano Frank, o Jau, o Luizinho, o Gius Até o Kleber Até o Kleber Nesse momento uma lágrima desceu Um coração que eu julgava de pedra me subriendeu Descobri que não sou nada, nada posso fazer Chorar não adianta, nem vai trazer De volta quem se foi pra nunca mais voltar Será que algum dia vamos nos encontrar? Eu vejo maluco Eu vejo maluco Sim, eu vejo maluco Diz aí o que é que você vem, tá bom Eu vejo maluco Sim, sim Sim, eu vejo maluco Tô confuso e a revolta cresce no meu peito Dá vontade de sair por aí Sentando o dedo pode crer Motivos eu tenho de sobra Sou mais uma serpente Nesse mundo de cobra Procuro alguma coisa pra me distrair Cheirei todo pó Eu quero sumir É, eu sei que pra você parece fácil Cê tá com dinheiro Cê tá empregado Tem carro do ano, só anda nos pano Terminou a faculdade, agora vai casar A primeira namorada Filhos, um lá Parabéns meu camarada Você venceu Quanta diferença entre você e eu Mas se liga Olha ao seu redor e me diga Dinheiro É o nome do jogo Se você não tem, você é como um tolo Não adianta você ter educação, não Quando a meia-noite chegar o ladrão E te deixar sem roupa no meio da rua Não olhe pra mim, a culpa é toda sua Seu preconceito impediu o esclarecimento Viveu alienado, passou o tempo Infelizmente assim que a minha humanidade Seja bem-vindo à realidade Eu vejo uma luz Eu vejo uma luz Sim, eu vejo uma luz Me diz aí, o que é que você vê então Eu vejo uma luz Sim, eu vejo uma luz É, viajo novamente no meu pensamento É, eu sinto que ainda tenho tempo De mudar para sempre o meu destino Realizar um sonho de menino Ouvir a voz de Deus no meu coração Começo a falar numa oração Senhor, por favor Poço o meu clamor Pois não aguento mais essa vida de horror Reconheço que pisei muito na bola É, dei muita mancada Joguei minha vida fora Estou aqui pra te pedir perdão Sua misericórdia A sua compaixão Muda minha vida Me faz renascer Nunca mais vou cair Eu quero vencer Não abro mão da minha felicidade Não, muito menos de passar na eternidade Do lado daquele que me criou Me deu a vida sim Me deu amor Eu não tô nem aí Pro que vão falar de mim É, daqui pra frente Mano, vai ser assim Estamos juntos E agora é pra valer Encontrei a paz Que me faz viver No fim do túnel Brilha uma luz No meu coração Do que disse Jesus Eu vejo uma luz Diz aí O que é que você vê? Sim, eu vejo uma luz Diz aí O que é que você vê? Então Eu vejo uma luz Sim, eu vejo uma luz Diz aí Sim, eu vejo uma luz É, eu vejo uma luz Eu vejo uma luz Sim, eu vejo uma luz Diz aí O que é que você vê? Eu vejo uma luz Diz aí O que é que você vê? Sim, eu vejo uma luz Mano, é beijo Mano, é beijo E aí Vou trazer pra vocês a minha segunda participação especial Ela que vai ter a honrosa e a dificultosa tarefa de substituir a Tina aqui hoje Minha amiga Jamile Chega mais, Jamile Menina, eu tenho por você um grande sentimento Porque vamos esperar depois do casamento Há muito tempo estou pronto, você sabe disso Desde que assumi com você um compromisso Não sei por que esperar tanto tempo assim Se posso ter você e você também a mim Você sabe bem o que eu estou querendo Vamos nessa, ninguém vai ficar sabendo Pois no fundo só eu sei do que você gosta Vou saber com atenção a minha proposta Eu conheço um lugar que é da hora A gente espera todo mundo sair fora O Vigia é meu amigo, não vai ter problema Fique fria, já amei todo esquema Você sabe o que eu sinto por você Essa é a chance de você corresponder Tenho certeza que vai ser legal Você vai curtir E então, o que você me diz? Vai te falar um momento certo o que você tem Respeito ao amor de Deus O seu próprio bem Se você me ama e a você também Me diz então Vai te falar um momento certo o que você tem Respeito ao amor de Deus O seu próprio bem Se você me ama e a você também Sinceramente vou reconhecer que estive pensando Na mesma coisa que você e me acabando Você até quando resistir a essa tentação Se é que podemos chamar assim essa atração Não me peça pra fazer o que eu estou afim Me questione o sentimento que existe em mim Uma coisa não tem nada a ver com a outra Não me toque desse jeito que eu fico low Que estou tentando controlar minha vontade Eu te quero muito mais Você sabe, é verdade Mas tem algo mais importante do que isso Assume com Deus um compromisso E não há nada que me faça voltar atrás Nem você, nem o mundo ou algo mais Se você tem mesmo todo esse sentimento Não vejo problema esperar o casamento Quem esperou até agora, espere um pouco mais Preste atenção, vou te ensinar como se faz Para o momento certo o que você está Se você me ama e a você também Se você me ama e a você também Vai te falar o momento certo o que você tem Eu fiz o amor de Deus um pro seu próprio bem Se você me ama e a você também Tudo bem, já entendi o seu ponto de vista Eu te amo de verdade, mas não insista Certamente essa é sua última palavra Pode crer, você não vai conseguir nada Tudo bem, me desculpe, não foi minha intenção Não me venha com essa, no Berk Santo Não diga que não, não diga que não tentou me seduzir É, pode crer, admito, agir errado Não levei em conta o que Deus diz do pecado Agora vejo que você está mais consciente Como cristão tenho que ser inteligente Eu sei que é duro admitir uma fraqueza Não se preocupe baby, Deus é minha fortaleza Desse jeito com você eu vou até o fim Se está bom pra você, também está bom pra mim E se de novo vier a tentação Não esquenta, venceremos juntos com oração Sendo assim, nada vai nos vencer Pode crer E novamente então, vou poder dizer Que eu tenho por você um grande sentimento Não vejo problema esperar o casamento É, eu tenho por você um grande sentimento Não vejo problema esperar o casamento Então, vem comigo, vem, vem que eu quero ouvir Pode parar o momento certo do que você tem O que é fé no nome de Deus E o seu próprio bem Se você me ama e a você também Mas se você me ama e a você também Pode parar o momento certo do que você tem Pode parar o momento certo Mas se você me ama e a você também Vai parar o momento certo do que você tem Respeito ao ar de Deus, você tá no bem Se você quer ganhar, você tá no bem A todos os meus amigos que estão na casa essa noite Meu amigo Jadiel aqui comigo Amigos temos que ser para vencer Amigos temos que ser para poder viver Amigos temos que ser para acreditar Amigos temos que ser para poder mudar Mudar de vida, mudar a situação, mudar a mente, mudar o coração Amizade sincera nunca falha Pelo contrário, está pronta pra qualquer parada Difícil de encontrar em nossos dias Valorizada pela sua primazia Amigo de verdade é o que se pode confiar É o que está sempre pronto pra te ajudar Uma palavra amiga tem muito valor É com elas que expressamos todo o nosso amor E só assim alguma coisa poderá mudar Quanto mais amigos eu tiver, mais eu vou cantar Temos que ser, temos que ser Temos que ser amigos Carinho, afeto, estima, consideração São alguns sentimentos em extinção A cada dia que passa o amor diminui No coração do homem que não tem Jesus Que mesmo assim ainda lutam pela amizade Pela paz no mundo, pela liberdade Quantos amigos ainda será que vão morrer Esperando sua ajuda pra sobreviver Quantos amigos ainda será que vão chorar Esperando que você possa perdoar Eu pisei muito na bola, mas me arrependi Só Deus sabe o quanto eu sofri Mas agora tudo isso acabou Tudo em minha vida se modificou Recuperei toda minha dignidade Quando descobri o valor da amizade Então, temos que ser, temos que ser Temos que ser amigos Temos que ser, temos que ser Amigos Temos que ser, temos que ser Temos que ser amigos Temos que ser, temos que ser Não chega mais, vamos lá Nada se compara ao valor de uma amizade Seja em que plano for O que vale é o cultivar o amor Tente me entender Amigo é quem sabe o seu caminho Mas nunca se esquece de você Temos que ser amigos pra vencer Temos que vencer toda a maldade Vencer a fome e a desprezade Sem igualdade Vencer o mal que aflige o nosso país Terceiro mundo nunca mais Eu quero ser feliz Acredito de verdade na felicidade Eu quero andar tranquilo na minha cidade Viver o amor e sem demagogia Dividir com meus amigos minha alegria E quando precisar de mim Estarei por perto pronto Pra te receber de braços abertos Esse é o maior de todos os mandamentos Amar ao próximo como a si mesmo Então, não fez que faça isso por obrigação Tudo que faço vem do fundo do coração A verdade não precisa de disfarce Meu nome é Alpiste O rap é minha arte E o meu Deus não está pregado numa cruz Ele ressuscitou Seu nome é Jesus Não me engano nem procuro iludir ninguém E os meus amigos sabem disso como eu também Temos que ser, temos que ser Temos que ser amigos Temos que ser, temos que ser Temos que ser, temos que ser Temos que ser amigos Temos que ser, temos que ser 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 Existe alguém que pode te ajudar E hoje você tem motivos pra cantar Não se preocupe, não se preocupe, não se satisfaz Então se preocupe, não, Jesus Cristo satisfaz, Ele satisfaz Em nome do prazer, você se mandou Mas hoje eu quero lhe dizer Que isso acabou Não se preocupe, não, Jesus Não se preocupe, não, Jesus Cristo satisfaz, Ele satisfaz É hora de mudar a situação Deixar de lado toda a preocupação O que será que aflige o seu coração? Será que tem problemas ou será que não? Não importa, sua busca já chegou ao fim Fique frio, pode confiar em mim Conheço alguém que pode mudar a sua vida Nunca falha e é satisfação garantida Venha sentir o poder desse amor Fazer parte da família do Criador Presta atenção no que eu te digo, meu rapaz E relaxe, mano, pois Cristo satisfaz, então Não se preocupe, não, não Cristo satisfaz, satisfaz, satisfaz Não se preocupe, não, Cristo satisfaz Vamos lá com o pão, canta aí Todo mundo cantando, vamos lá Diz aí como é que é, diz Vem comigo, eu quero ouvir Eu quero ouvir você, é bem alto e bem forte, diz aí Para papapá, para papapá Diz, diz Para papapá, para papapá Não se preocupe, não Não se preocupe, não Jesus Cristo, santo demais Não se preocupe não Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe Não se preocupe, não se preocupe, não esquente a cabeça Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe Não se preocupe, não se preocupe não Cristo satisfaz Cristo satisfaz Cristo satisfaz Cristo satisfaz Valeu Valeu Quando você pensa no amor de Deus, o que é que vem na sua cabeça? O que é que vem na sua cabeça quando você pensa no amor de Deus? No que? Na cruz? O que mais? O que mais que passa na sua cabeça quando você pensa do amor? Do amor que ele derramou por você lá? Quando você pensa verdadeiramente nesse amor Nesse amor Que não é o amor de mãe, não é o amor de pai, não é o amor de homem, de mulher Mas é o amor de Deus que foi derramado na cruz por você Quando você pensa nesse amor, o que vem na tua cabeça? Eu vou te dizer o que vem na minha cabeça Quando eu penso nesse amor Eu sei que um dia eu vou encontrar com ele E eu vou estar ao lado dele E eu vou chamar de pai e ele vai me chamar de filho E nunca mais Vai haver morte Nem choro Nem dor Porque esse amor Porque esse amor Se faz presente hoje aqui Nesse lugar Amor Amor, amor, eu não consigo viver sem teu amor Amor, amor, eu não consigo viver sem teu amor Sim, eu sei que meu Jesus está aqui pra me ajudar Nada temerei, nunca mais vou chorar Sim, eu sei que seu amor nunca vai me abandonar E por toda a minha vida a ele eu vou voar Então vamos lá, Diz, vamos cantar Eu não consigo viver sem teu amor Eu não consigo viver sem teu amor Diz, por mais que eu pare, pense, tente ser feliz Por mais que minha vida eu tenha tudo o que eu sempre quis Sem teu amor comigo nada faz sentido Me sinto só e vejo perdido Pois na verdade é que te amo e por você espero Sua presença em minha vida é o que mais quero Como a flor de água, a luz e calor Eu não consigo viver sem teu amor Falling, falling I just can't help myself Jesus, I'm falling I just can't help myself Falling, falling Falling, falling I just can't help myself Jesus, I'm falling Falling, falling Amor 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 Eu não consigo viver sem teu amor Mais uma vez que eu quero ouvir, vai Amor Amor Eu não consigo viver sem teu amor Eu não consigo viver sem teu amor Amor Pede comigo Amor 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 Eu não consigo viver sem teu amor Eu não consigo ver sem teu amor Eu não consigo viver sem o teu amor Não, 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 não Eu não consigo viver sem o teu amor Esse amor é muito louco Ele me alcançou e alcançou cada um de vocês que tá aqui nessa noite Eu não consigo viver sem o teu amor Glória a Deus Glória a Deus Quantos tiveram aqui pra alubar o senhor? Então Faz muito barulho Esse é o meu Brasil E é isso que eu gosto de ouvir Vamos lá no swing, vem Vem comigo, vem Vem comigo, vem Estão meus mano e minhas mina e maluca A ideia é forte Fica ligado Vai tudo certo Fugindo do errado Aí ladrão dá um tempo Aposento o armamento Fica na boa pra curtir o movimento O céu vai descer e a terra vai subir O céu vai descer e a terra vai subir Naquela tarde de domingo, naquela tarde de domingo Eu tenho fé que o dia tudo vai mudar, eu acredito que o dia Ele vai voltar pra separar o que é bom do que é ruim Eu tô ligado que vai ser assim, o céu vai se abrir, a terra vai tremer De ponta a ponta pra todo mundo ver, a hora tá chegando, não vai demorar Pode tá certo, vale a pena esperar, enquanto isso a festa continua Em casa, na igreja ou no meio da rua, motivo de sobra pra agradecer Eu não vou parar, enquanto eu morreria, a alegria é exaltar o seu nome Eu não vacilo quando pego o microfone, Jesus pra sempre seja louvado Louvado esteja meu Deus, meu aliado, vem comigo e diz Louvado esteja meu Senhor, louvado esteja meu Senhor Então vamos cantar comigo, vamos lá Naquela tarde de domingo, naquela tarde de domingo Eu grito gol, quando meu time dá show eu bato palma, quando eu gosto do som Quando encontro um mano que eu não vi há muito tempo aí Fico feliz, dou um abraço, nem cumprimento se faço à toa ou por qualquer razão Muito mais do meu Deus que me deu a salvação Seu nome eu vou louvar, pra sempre exaltar Pois somente ele é digno de se adorar Igual a ele não há outro e nunca haverá O Cristo, o leão da tribo de Judá O alfa, o ômega, o começo e o fim Foi só ele que deu a vida pra morrer por mim Vem comigo, vamos nessa, levante a mão pra cima Jesus é a inspiração pra toda rima Meu nome é vergonha, meu salvador É por isso que eu digo Louvado esteja meu Senhor Louvado esteja meu Senhor Louvado esteja meu Senhor Vem, que eu tenho a vida pra eu poder cantar Então vamos cantar, vem comigo, vamos lá Diz aí Naquela tarde de domingo Naquela tarde de domingo Eu não decidi por inventar Mais uma vez eu quero ouvir só você Louvado esteja meu Senhor Vem, que eu tenho a vida pra eu poder cantar Então vamos cantar, vem comigo, vamos lá Diz aí Naquela tarde de domingo Naquela tarde de domingo Eu não decidi por inventar Eu quero ouvir só eles agora, só vocês Vem lá, diz comigo, vai, diz aí Louvado esteja meu Senhor Louvado esteja meu Senhor Vem, que eu tenho a vida pra eu poder cantar Então vamos cantar mais alto Que eu quero ouvir, diz Naquela tarde de domingo Naquela tarde de domingo Mais uma vez, vamos lá, quero ouvir, diz aí Louvado esteja meu Senhor Louvado esteja meu Senhor Vem, que eu tenho a vida pra eu poder cantar Então vamos cantar, vem comigo, vamos lá Diz aí Naquela tarde de domingo Naquela tarde de domingo Quando eu me senti, vou me tentar Chega aí, Guto, como é que é? Diz pra mim, vai Diz, diz, diz Louvado esteja meu Senhor 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 Olha Deus Vou chamar a minha terceira participação especial dessa noite Diretamente da Baixada Santista Godis Power Vamos lá, quebrada Você encontra de tudo na minha quebrada Todo tipo de coisa lá na minha quebrada Droga bebida lá na minha quebrada Tem malandro, otário, ladrão, sangue bom Tem também Você encontra mulher bonita na minha quebrada Os mano do pagode tão na minha quebrada O homem de primeira tem na minha quebrada Por mim sempre estará muito bem representada Os mano que bate uma bola tão na minha quebrada Favela também tá lá na minha quebrada Tem uns lugar louco pra curtir uma balada Também tem muita igreja na minha quebrada Pra ouvir a palavra de Deus Não custa nada E você pode sair com a vida transformada Tem muito ateu que não acredita em Deus Também tem crente louco, fanático, como eu Veja tudo bem, confere, não custa nada Tudo isso você encontra na minha quebrada Gosto muito dela, eu não troco mudada São Paulo, Brasil, Zona Norte E a minha quebrada Vem comigo quebrada, eu quero ver o meu nariz aí, vai Tem muita coisa legal Na quebrada Vem que eu vou te apresentar Na quebrada Vem comigo é só chegar Na quebrada Você tem que se ligar Na quebrada Tem muita coisa legal Na quebrada Vem que eu vou te apresentar Vem comigo Vem na quebrada aí Se você quiser dar um rolê Pode fazer Na minha quebrada demorou Pode crer São Eduardo, Guilherme e Clote Zona Norte Pra que novo mundo Vila Maria Eu repercote O forte prevalece Com ideia positiva Passando uma mensagem Pra mudar a tua vida Os mano correria Pensar em Jesus Sair da fé base E enxergar a luz Sem medo de ser feliz Sem brecha Sem marcada É isso que eu desejo Pros mano da quebrada Mas também tem outras Que eu não posso necessitar Canal 2 Macuco aí É só chegar Eu também vou falar De uma outra quebrada Que eu amo e respeito Fica Lá na Baixada Graia, Areia, Vila, Belpino, Futebol O Santos campeão O calor do chão Os danos do Rap Bigode, Belpino, Futebol Nada abascada Sacerdote God Spower Minha rapaziada Fique à vontade E sinta-se em casa Quando estiver comigo aqui Na minha quebrada Vem! Vem comigo quebrada E diz aí Vai! Diz, diz Tem muita coisa legal Onde? A quebrada Vem que eu vou te apresentar O que? A quebrada Vem comigo é só chegar A quebrada Você tem que se ligar A quebrada Tem muita coisa legal A quebrada Vem que eu vou te apresentar Fiz, fiz, fiz Vem comigo vai nesse palo Chegando devagar Como quem não quer nada Eu peço licença pra entrar Com a rapaziada Ei, ei Não pega nada Se liga na pinta Então, irmão Aqui é periferia Só cola sangue e mão Eu tô a pampa Eu tô sossegado Eu tô na paz De Deus aliado Tá ligado? Na terra e no céu Deus Me cubra com teu véu Eu vou pela marginal Sentindo o cubatão Dá uma parada Só pra ver os irmãos Pode crer É assim que tem que ser Quanto mais conhecimento Correr e proceder Mais, mais Vai viver legal Juntar na quebrada É fundamental Essa é a nossa cara Pode acreditar Desperiferia Em qualquer lugar Aqui, lá Na minha quebrada Baixada Santista é nóis Levando a palavra rimada Só aliado Só aliado Só mano chegado DJ Algui XGBR De lado a lado Vem comigo quebrada Vamo lá Vem alto e bem forte Eu quero ouvir Vamo lá Desaí Tem muita coisa legal Na quebrada Vem que eu vou te apresentar O que? Na quebrada Vem comigo É só chegar Na quebrada Você tem que se ligar Na quebrada Tem muita coisa legal Na quebrada Vem que eu vou te apresentar Na quebrada Vem comigo Tem muita coisa quebrada Aqui no corpo Tá quebrada Tá quebrada Vem que eu vou te apresentar Na quebrada Vem comigo É só chegar Na quebrada Você tem que se ligar Na quebrada Tem muita coisa legal Na quebrada Vem que eu vou te apresentar Na quebrada Vem comigo Vem Vem Essa total Deixa eu ver Não é quebrada Vem Isso aí Pás Glória a Deus Vem 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 Se você não me conhece, não vou me apresentar Tecido assim, assim, pra que mudar? Não gosto de aparecer, não sou bonito Tem gente até que pensa que eu não existo Mas vamos logo ao que interessa Se você não está pronto, não tenho pressa Minha intenção é levar você comigo Me faço de santo, mas sou seu inimigo Sem nascer muito bem, enganar também Posso até te ajudar quando me convém Minha missão é roubar, matar e destruir Acabar com sua vida, te consumir Só existe uma coisa capaz de me deter Apenas um nome que tem muito poder Que aliado a uma fé sobrenatural Se transforma em uma arma letal Contra isso, minha mentira vem agalhar Sou capaz de tudo pra te enganar Até num anjo de luz posso me transformar Tudo isso pra você em mim acreditar Fica esperto, seu tempo está acabando E o fim está chegando, chegando Fica esperto, seu tempo está acabando E o fim está chegando, chegando Fica esperto, seu tempo está acabando E o fim está chegando, chegando Fica esperto, seu tempo está acabando E o fim está chegando Príncipe das lembras, diabos, satanás Lúcifer, Deus é burro, tanto faz Escolha um nome, o que você quiser Escolha um rosto, pode ser um de mulher Escolha um carro, mas escolha o mais caro Peça o que quiser, deixa comigo, eu pago Dinheiro pra mim não é problema Posso te dar tudo dentro do meu esquema E quando a neurose te pegar Se você tem uma arma, é só puxar Descarregue sua ira em alguém Porque isso pode te fazer bem Ou um papo cheio de bebida Num prato vazio de comida A branca pura te abraçou, ai Aquilo que você dominava te dominou E você gosta, casa vez mais Tô sugando sua vida, tirando sua paz Eu sei que vou morrer, mas você vai comigo Muito prazer, eu sou seu inimigo, então Fica esperto, seu tempo está acabando E o fim está chegando, chegando Fica esperto, seu tempo está acabando E o fim está chegando, chegando Fica esperto, seu tempo está acabando E o fim está chegando, chegando Fica esperto, seu tempo está acabando E o fim está chegando, chegando Meu prazer é ver você destruído Pois um dia do céu eu fui banido A terra agora é meu campo de batalha Aqui minha mentira se espalha Pois você é incrédulo e inseguro Sua fé está sempre em cima do muro Foi por isso que eu criei a religião Você achar de todo pastor é ladrão E o dinheiro que o povo dá na igreja Você gasta bem melhor tomando cerveja Sou capaz de tudo pra te afastar da luz Pra que você nunca conheça a gente Nunca aceite o seu sangue derramado Nunca conheço o perdão do seu pecado E por toda a vida vai ser sempre cego Cultivado cada vez mais o seu ego A menos que um dia conheça a verdade Vou chamar você de louco por toda a cidade Pensando bem é melhor ficar comigo Muito prazer Eu sou seu inimigo aí Fica esperto Seu tempo está acabando E o fim está chegando Chegando Fica esperto Fica esperto Seu tempo está acabando E o fim está chegando Chegando Fica esperto Seu tempo está acabando Fica esperto Fica esperto Fica esperto Fica esperto Moromo no tempo está passando Jesus está voltando Fica esperto Não fica aí vacilando Fica esperto Cidade no ar Andando pelas ruas da cidade nua Sempre fria Apesar do calor Escura São fria Mas ao mesmo tempo atraente Eu não me abalo Tô em casa Eu sigo em frente Ver com os viadutos Sujos conteúdos A vida e a miséria juntam É um absurdo Dividir um pão duro Com um vira-lata O que você acha Não tem a menor graça Pra mim Assim vai vendo É tão ruim Vivendo no limite A esperado fim Sua indiferença Não muda A vida dura Aquele mano Que cata papelão na rua Pra ter o que comer E sobreviver com dignidade Mesmo vivendo a margem Mesmo vivendo a margem da sociedade Que preconceitosamente Discrimina aqueles que nada tem E só quero um dia Poder viver com mim E você também Um teto Um endereço Me diz qual é o preço Aonde eu me encaixo Se é isso que eu mereço Essa é minha cidade Minha realidade É super São Paulo São Paulo Não fujo da verdade Quando eu vou na rua Seguindo meu caminho Pois tenho certeza Que não estou sozinho Olho pro céu Deus guia a minha caminhada Me põe no caminho reto E me livra da cidade A cidade nua Implacável pra quem não conhece Uma vez dentro dela Você jamais me esquece Seja onde for Na cidade nua Seja onde for Seja onde for Gente vai voltar Seja onde for Seja onde for Gente vai voltar Tirene escorreria As várias viaturas Iluminando a noite Na cidade nua Na esquina A prostituição É só pagar pra ver Vários malucos de carro Em busca do prazer Pra viajar Na paranoia delirante Coração a mil Respiração ofertante Balada Madrugada Não sabe mais de nada Será que vai ser fácil Voltar Vivo pra casa O maluco apetitoso Pronto Pro arrebento E você cruzar com ele Já era Eu lamento Seja no centro Ou na periferia É tudo igual A mesma correria Gente correndo Aprendendo Vivendo Morrendo É tanta coisa Acontecendo Eu tô sabendo Mas lá na praça Em meio a tudo isso O maluco pega a bíblia Pra falar do amor de Cristo Aparentemente de novo A pele escura Pregando o evangelho No meio da rua No meio da rua A gente vai E vem para Presta atenção Fala com a autoridade Cheio da unção Na Babilônia Que o povo Tinha por os lábios Jesus os loucos Pra confundir os lábios Índice violento de criminalidade Mas mesmo assim todo mundo quer morar nessa cidade Até o presidente Que saiu no pau de arara Veio pra São Paulo E não quebrou a cara Lutou Venceu E veja no que deu Mas se não muda nada Não é problema meu Continuo na minha Fazendo a minha parte Hip hop não é só música não Também é arte E sendo arte Ela fala por si mesma Mas eu não sou rock Eu não saio do tema Sou como aquele Que prega em praça pública Te dou mais uma chance Como se fosse a última Antes que a Babilônia Venha te seduzir Te enganar E depois te consumir Não vá dizer Que eu não te avisei Lembre-se das verdades Que eu te mostrei Eu sei que o bicho é louco E faz sua cabeça Por isso meu amigo Nunca se esqueça Que no frio da noite No meio da rua Jesus pode voltar Na cidade lua Seja onde for Na cidade lua Seja onde for Seja onde for Seja onde for Jesus vai voltar Seja onde for Na cidade lua Seja onde for Seja onde for Jesus vai voltar O tropógico chega mais Isso aí Seja onde for 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 Jesus vai voltar Seja onde for Valeu São Paulo Glória a Deus Aleluia Valeu demais Seja onde for Seja onde for Seja onde for